A Polícia Civil chegou até o local, que fica no bairro Interlagos, após receber uma série de denúncias sobre irregularidades em clínicas para dependentes químicos em todo o país. Uma delas em São José dos Campos. Ali dava conta de que funcionaria uma clínica clandestina para tratamento de pessoas com dependência química. A polícia foi acionada, a Polícia Civil, para dar segurança aos agentes públicos durante a ação de fiscalização. Ocorreu que durante a fiscalização foi constatado o enclausuramento dos pacientes, a contragosto deles, algumas condições de violência, muitos deles reclamavam maus tratos e eles estavam sem nenhum atendimento de médico ou sequer enfermeiro. A clínica, cuja matriz está localizada em Atibaia, funcionava aqui na cidade há cerca de um ano. 29 pessoas estavam internadas no local, nenhuma delas era de São José dos Campos. Pedro, de 25 anos, permaneceu no local durante oito meses. Ele conta que foi trazido à força do Rio de Janeiro e foi vítima de maus tratos. As cartas eram violadas, ele só podia falar bem da clínica, se falasse mal, qualquer coisa do gênero, era cortada a carta. Inclusive, eu apanhei, estava dopado de remédio, tinha uma reunião extra de noite, eu falei que não ia assistir e fui agredido porque não queria assistir. Tomei uma banda, vários bicos na costela, no corredor do meu corpo. Este rapaz, que não quis ser identificado, conta que também foi internado contra a vontade. Eu sou membro de Narcóticos Anônimos há 17 anos, tive uma recaída e se preocuparam comigo, mas agiram da maneira errada. Porque poderiam ter conversado comigo para eu buscar uma internação, porque é assim que funciona, só para quem quer. De acordo com o delegado responsável pelo caso, apenas um homem foi detido, Alexandre Teixeira Oliveira, de 32 anos, que trabalhava no local como coordenador terapêutico. Esse responsável, que foi identificado e flagrado, será encaminhado à cadeia pública. Nós estamos desenvolvendo um trabalho para identificar os demais sócios e pessoas responsáveis. Com relação aos pacientes, eles serão encaminhados aos cuidados da Secretaria de Defesa do Cidadão.